E hoje você vai aprender a criar um comercial de academia do zero, utilizando apenas ferramentas online de inteligência artificial. Produção de imagens, apresentadora, roteiro, locução, dicas valiosas para você vender para seus clientes ou simplesmente mostrar para a sua tia. Então você já sabe, senta o dedo no like, inscreva-se e compartilhe com o coleguinha. Se não, já viu, né? A primeira ferramenta que nós vamos usar é o RenderNet. O RenderNet é uma ferramenta para fazer personagens consistentes. A galera está usando até para fazer meninas para o OnlyFans. Tem até a Miss, né? E nós vamos usar isso para criar a nossa apresentadora da nossa academia. É muito simples de usar. Vamos bater o link aqui, mulher de indígena de olhos verdes. E olha que fantástico o resultado que ele entrega. Olha que mulher linda. E agora, com isso, a gente vai criar a nossa apresentadora do nosso comercial. Aqui você pode escolher se você quer foto profissional, média, iPhone. E você pode trancar. Aqui, ó, face look. Eu tranco a foto aqui, que agora todas as imagens que eu fizer de agora para frente vão ter o rosto da nossa indie de olhos verdes. Isso funciona mais ou menos. Vamos escolher que agora tem milhares de funções. Isso aqui não tem como eu explicar uma por uma. Então você vai ter que dar uma brincada. E como todo software de ar, ele é tentativa e erro. Ele não é a ciência exata, né? Ele muda, faz o que você quer, o que não quer. Então você vai trocando parâmetros até chegar em que você quer. Olha que barato. Deu certo, mas o rosto ficou desfocado. Está vendo? Mas como nessa função específica de fazer o vídeo de academia, não tem problema estar desfocado. Eu vou até salvar ele aqui. No caso aqui, a gente precisa de umas três ou quatro cenas para a gente fazer ela movimentando pela academia. Vamos salvar essa aqui. Cena 01. Vamos salvar essa aqui como cena 02. Vamos salvando aqui, ó. Uma mulher com olhos verdes na grandemia. Vamos mudando os pontos aqui. Sempre com red, neon, lights. E é importante, por exemplo, vou tirar esse real vision. Vamos mudando os sets aqui e conseguindo algumas das imagens que a gente vai usar. Resumindo, você vai fazendo imagens e vai salvando. Salva umas quatro imagens bacanas. Vou ensinar para vocês um recurso interessante. Tem esse site aqui, Pose Maníacs. Que ele é muito útil aqui. Você entra aqui, escolhe uma pose. Isso aqui é para a galera que desenha. Usa para desenhar anatomia, está vendo? Você escolhe aqui os parâmetros, coloca o chão preto, escolhe uma luz. E você pega e salva esse desenho. Aí você mexe um monte de coisa aqui, né? Igual vocês estão vendo aí. E você salva essa pose, certo? E você vem nesse recurso aqui de Pose Control. E carrega. Eu já pus outros aqui, está vendo? Carrega ela para cá, ó. Certo? E você escolhe aqui Open Pose no primeiro. E você coloca Depth no segundo. E coloca o Prompt é mais importante. E aí, cara. Acontece uma coisa mágica. Mantenha o mesmo Prompt. Deixa eu copiar o Prompt aqui para deixar o mesmo Prompt aqui. Que eu fechei o programa e abri. E ele mudou. E, cara. Ele fica com a mesma pose que você escolheu lá no... Naquele desenho lá, né? Tinha com o braço. Deu uma... Vou até salvar essa aqui também. Ó. Tá massa, né? É... Vamos pegar outra pose aqui. Vamos pegar essa pose aqui. Tá vendo aqui do lado, ó? Deixei Open Pose. Deixei Depth. Olha, a pose ficou exatamente igual. Tá vendo? A pose do desenho lá. Tá vendo? Olha lá. Vamos salvar essa aqui também. Com cena 3. É. E agora o negócio é fazer um monte de cena. Vamos fazer cenas e cenas. E salvar cenas. As cenas que são legais. E vamos passar agora. Depois de você ter juntado um tanto bom de cenas. Eu selecionei 4. Nós vamos agora para o Creia. Creia está com um negócio bacana. Que é o que nós vamos fazer esse vídeo agora. Presta atenção. Você vai clicar aqui no Generate Video. Certo? E vai aparecer isso aqui. Esse vídeo que vocês estão vendo. É o vídeo anterior que eu fiz de teste. E ele não sai da memória. Mas vamos selecionar aqui, ó. Colocar uma foto aqui. Você vai pôr nos keyframes aqui, ó. Fez esse. Colocou. Gente, coloca no começo do timeline. Senão dá problema. Tem que ser bem aqui, ó. Não coloca aqui, não. Coloca aqui, ó. Bem no comecinho. E o próximo passo agora é você escolher a proporção. Se é 9 para o 16 para Instagram. E o tanto que você quer que ele se mexa. E vamos colocar keyframe aqui, ó. Vamos colocar mais uma. Tá aqui. Vamos colocar outra. Vou carregar aqui. E pronto. Vamos chegar para cá. Isso aqui é bem experimental. Então não fica muito claro. Ele me pede para colocar um prompt aqui embaixo. Mas ainda não ficou muito claro o que eu faço com esse prompt. Se eu coloco o movimento da câmera. Tem hora que dá certo. Tem hora que não dá. Eu coloquei aqui. Mulher bonita com movimentos leves. E vento nos cabelos. E coloquei no vídeo inteiro. Agora é só pôr para gerar e esperar. Demora um pouco, viu gente. Aqui eu acelerei. Olha que bacana o resultado em baixa resolução. Um problema aqui é que a menina ficou rebolosa. Que ficou meio estranho isso aqui. Mas eu acho que a foto ficou muito aberta. Eu acho que nós vamos ter que tentar dar um tapa aqui. E eu vou mostrar para vocês. Como é que eu posso trocar essa foto aqui agora. Você pode simplesmente deletar a foto. Acrescentar um keyframe. E vir aqui em generate. Que aí você tem um prompt. Vamos colocar aqui. Uma mulher de ginástica. Roupa de ginástica. Com máquina de ginástica. Com luzes neon vermelhas. Em alto contraste. E pronto. E você deve estar perguntando. Por que eu não usei isso antes. Porque isso aqui dá muito problema. Ainda está experimental ainda. Vamos pôr mais uns parâmetros aqui de olhos verdes. Eu quero ela mais aberta. Mais de frente. E vamos colocar para gerar. E ver o que acontece aqui. Vamos colocar uma lente mais aberta. Com peso de academia. Vamos mudar um pouco esse prompt aqui também. E vamos renderizar. Eu vou pular o render gente. Para andar mais depressa. Mas o resultado vai ser esse aqui. Olha como melhorou. Quer ver? Vem a menina. E agora ela vai. E transforma na menina aqui de frente. Com os pesos. Agora o próximo passo. A gente vai usar o Adobe Firefly. Gratuito também. Para quem não se conhece. É um programa da Adobe. Que é super de graça. E nós vamos usar ele. Para criar a nossa segunda parte. Do nosso filme. Que é a parte dos equipamentos. Das pessoas malhando. Vamos colocar. Uma mulher bonita. Fazendo em algo. Em uma academia escura. Com luzes neon vermelhas. Aqui pode ser em português. A gente consegue aqui. Umas imagens muito boas. Só que o rosto das pessoas. Não fica muito bom. Por isso que eu não usei. O Firefly. Para gerar as primeiras imagens. Vamos salvar essa aqui. Que é a do yoga. Nossa academia vai ter yoga. Agora vamos colocar o fortão. Malhado. Que tem que ter musculação. Na nossa academia. Tem que ter homem também. Senão vira uma. O vídeo fica muito feminino demais. E vamos colocar duas mulheres. Correndo na esteira. Na academia. Num ambiente escuro. Com neon luzes. Neon vermelhas. E vamos gerar também. Olha que bacana. Para cenas abertas. Não tem nada melhor que o Firefly. É de graça. É rápido. Te dá uma série de opções. Aqui na lateral. Que não é o caso agora. Mas aí está nossos boxeadores. Agora. Que vai também a arte marcial na academia. E vamos lá. E agora nós temos aqui. Vamos limpar tudo que a gente fez. E vamos começar a segunda parte do nosso vídeo. Vamos importar. Primeiro o fortão. Depois vamos colocar. O yoga. Depois vamos colocar. Aqui. O boxe aqui. Vamos colocar. Aqui as meninas na esteira. Vamos colocar. Eu coloco em cima isso aqui gente. Que isso aqui é o quanto que ele leva em consideração. A foto. E quanto que ele leva em consideração. Pronto. Pelo que eu entendi. Vamos colocar movimento lateral. Vamos colocar aqui. Zoom in. É. Vamos sotaque. Alguma coisa. E slow. Um movimento slow. E vamos colocar filme. O tipo de render. Tem vários tipos de render. Depois eu vou explicar isso para vocês. Vamos renderizar. E vamos ver como é que ficou. A perna da mulher ficou totalmente maluca. Os caras saem ali. Mas isso é o render em baixo. Ele sempre faz o render em baixo. E depois faz o render em alto. Vamos mudar um pouco aqui. O homem fazendo ginástica. É. Com peso de ginástica. É. Vamos colocar aqui. Uma mulher bonita. Com pose de yoga. Vamos colocar aqui. Dois homens brigando. Lutando boxe. Vamos colocar garota andando na esteira. Vamos pôr esse experimental aqui. Vamos ver o que que vira. Ó. Virou uma maluquice. Ele duplicou. E a mulher saiu do nada. Meu Deus do céu. É. Ficou louco. Mas não sei se dá para a gente usar. Mas de qualquer forma. Eu vou salvar aqui. Como parte 2A. Vamos diminuir o tanto de movimento aqui. E vamos fazer agora o render filme com mais movimento. Ó. Que já ficou mais legal. Cara. Ó. Bacana isso aqui. Hein. Ó. Vira as meninas e tal. Achei. Achei doido. Achei. Achei honesto. E eu fiz um render aqui também com o animation. Olha que bacana. Fica com essa cara de anime. Que serve para outras coisas. Não para o nosso filme. Mas serve para outras coisas. Olha que massa. Eu gostei muito desse render. Imagino que dá para fazer trabalhos bacanas. Usando esse tipo de modelo aqui. Bom. O que eu escolhi na verdade. Foi esse estilo render. E esse aqui que nós vamos usar no nosso filme. Como eu prometi que o filme era só ferramentas online. Eu escolhi o ClipShank para editar. O ideal seria você usar um Premiere. O DaVinci junto com o After Effects para editar o filme. Mas aqui é uma ferramenta do Microsoft. Online de graça. Eu vou só selecionar todas as cenas aqui. Ele é super fácil de usar. Vamos colocar a cena 1 aqui. Ó. E vamos colocar a cena 2 aqui. Vamos pôr uma transição dessa brilhando aqui. É. Um aditivo de Sophie. Plá. E começa a segunda cena. Então nós já temos as duas cenas do nosso filme. Vim aqui no YouTube. Nas trilhas do YouTube. Baixei uma trilha. Chamada Coast. Vou colocar ela aqui. E vamos rodar. É isso aí. O certo é usar um After Effects. Ou você pode usar o Cap Cut. Filmora. Qualquer ferramenta que você quiser. Os letras aqui não são muito legais. Eu preferia fazer isso melhor em outro software. Mas está aí. Só para quebrar um galho. Para vocês verem o potencial. Agora nós precisamos criar a assinatura do nosso filme. Nós não temos nem logomarca. Então eu vim aqui no Ideogram. Que é um site ótimo. É do Google. E pedi para criar uma logomarca de uma academia de ginástica. chamada no Sense Jim. Com fundo branco. Com fundo branco. Inventor. Com fundo branco. E preto e branco. E ele criou essas opções aqui. Eu acho esse site sensacional. É na cumba. Acabou com quem cria a marca. Porque realmente saem algumas coisas boas. E você ainda não se inscreveu? O que está esperando? E agora nós vamos voltar aqui para o CREA. Que tem uma ferramenta incrível. Que é chamada Logo Illusions. Ela pega uma imagem. Que você bate o prompt aqui. Eu vou bater um prompt aqui. E transforma a logomarca na imagem. Você já deve ter visto na internet. E aqui é gratuito. Você pode usar quantas vezes quiser. Eu imagino. E aqui. Eu vou pegar a marca. Eu vou escolher essa aqui. Vamos colocar para gerar aqui. Vão importar. Gerar ilusão. E olha que bacana. Não dá nem para ver que tem nonsense ali. Mas vamos aumentar um pouco aqui. A semelhança da Logo. Olha essa aqui já ficou mais legal. Mas mesmo assim não dá para ver. De perto não vai. Vamos gerar mais uma aqui. Ah essa aqui rolou. Nonsense Team. Vamos salvar. E agora nós vamos voltar. Gente dá trabalho mesmo. Fazer filme dá trabalho. Vamos voltar aqui para o Adobe Firefly. E vamos nesse recurso aqui. De expansão generativa. Está vendo aqui. Você sobe uma imagem. A imagem está quadradinha. Você vem aqui em expandir. Chega para o lado aqui. Chega para o lado aqui. Isso é mágico. Chega para o lado aqui. E aumenta aqui embaixo. E vamos dar a gerar. Olha só. Ele preencheu a parte de fora da foto. E vamos salvar. E vamos vir para esse programa legal. Cortesia do Javé Motion. Que me aplicou esse site aqui. Ele. O que você faz? Você sobe aquela foto que a gente deixou ela mais larga. Olha aí. E ele faz um movimento. Está vendo? De zoom. Parece que é uma filmagem. Certo? Um travel. Um dolly. E você tem vários jeitos aqui. De você aumentar o movimento. De aumentar o lugar do foco. A dilatação das bordas. E feito isso. A gente vai salvar. Vamos colocar aqui em 720p. Porque a gente não pagou o site. Mas não fica com marca d'água não. Pode ficar de boa. E vamos importar aqui para o Clipchamp. E essa é a assinatura do nosso vídeo. Olha lá. Bacana. E vamos aumentar aqui. Porque ficou a marca d'água. Ah, quem fala que isso não foi feito no 3D, né? Olha aí. Agora a parte mais importante. Que é você se inscrever e deixar seu like. E compartilhar com o coleguinha, né? Agora a gente fala com vocês. Eu faço filme desde 1992. E eu gosto muito de escrever roteiro. De comerciais. Mas como a pegada que é fazer tudo com a I. Eu usei o Gemini. Que é o I do Google. E depois aqui, ó. Faço um texto publicitário. 26 segundos da academia. Os primeiros 10 segundos fazendo os benefícios. Depois 10 segundos falando dos benefícios. E o final com a academia. Eu vou pegar esse texto que ele montou aqui. Que ficou até bom. Cansado da rotina. Quer mais saúde. Vou jogar nesse outro site aqui. Que ele mede o tempo da locução. E vou... Ó. Vocês vão ver que aqui já deu 10 segundos. Aqui deu 30 segundos. E agora eu vou editar algumas partes aqui, ó. Vamos tirar a aula de yoga. As financiares vão quebrar aqui. Vamos pegar a assinatura. O que ele escreveu aqui na assinatura? Vamos ler. Para te acompanhar em cada passo? Não, não. Estrutores exclusivos. Fortalecer. Não. Só relaxar. Ó. Já deu 20 segundos. A gente precisa de 20 segundos aqui. Certo? A primeira parte é 10. A segunda parte é 10. E a assinatura que é... 6 segundos. Que é... Ó. Até gostei. Não sei. Insidim. Treine com inteligência. Viva com intensidade. Quem fez isso foi o Gemini. Vou pegar agora o Eleve Labs. Vou colocar essa locução aqui. Vamos quebrar mais essas linhas. E vamos ver como é que fica a nossa locutora Suzy. Que eu já tinha pré-escolhido para fazer nosso vídeo de academia. Cansado da rotina? Quer mais saúde, disposição e energia para aproveitar a vida? A Nonsense Gym te ajuda a alcançar seus objetivos. Equipamentos de última geração. Aulas de yoga para relaxar. Artes marciais. E instrutores exclusivos para te acompanhar em cada passo. Nonsense Gym. Treine com inteligência. Viva com intensidade. E agora nós vamos salvar, jogar no ClipChamp. E adicionar junto com o áudio. Abaixar um pouquinho o áudio da trilha. Aqui, deixar mais baixo. E vamos tocar. Cansado da rotina? Quer mais saúde, disposição e energia para aproveitar a vida? A Nonsense Gym te ajuda a alcançar seus objetivos. Equipamentos de última geração. Aulas de yoga para relaxar. Artes marciais. E instrutores exclusivos para te acompanhar em cada passo. Nonsense Gym. Treine com inteligência. Viva com intensidade. E agora nós vamos fazer o sincronismo labial usando o Tink Diffusion. Tem link aí na descrição com uma hora de processamento grátis. Você vai vir aqui em Face Fusion. Vai dar Launch. Vai clicar nesse sininho aqui. Tem um vídeo. Vai abrir essa interface. Você não assusta não. Você vai clicar aqui em Lipsyncher. Face and Answer. Certo? Você só deixa esses dois nessa ordem. Aí então, você vai importar para cá o áudio e o vídeo. Importar o áudio aqui. E vamos importar o vídeo. Aquele vídeo primeiro da menina lá. Parte 1. Que ela vai conversar. E agora é só eu dar Start aqui. E olha que mágica que é isso. Cansado da rotina? Quer mais saúde, disposição e energia para aproveitar a vida? A Nonsense Gym te ajuda a alcançar seus objetivos. Equipamento. Ah, então ele fez esses 10 segundos. Que é só 10 segundos. É só salvar aqui e desligar o Tink Diffusion. Senão acaba com seus créditos. Vamos para cá. Vamos importar agora ela para cá. Vamos substituir pela antiga. Agora ela já está com a boquinha. Ó. Vou colocar ela aqui. Opa. Vou colocar ela aqui. Deixar só o áudio original que a gente já tinha colocado. E voilà. Está pronto o nosso comercial. Cansado da rotina? Quer mais saúde, disposição e energia para aproveitar a vida? A Nonsense Gym te ajuda a alcançar seus objetivos. Equipamentos de última geração. Aulas de yoga para relaxar. Artes marciais. E instrutores exclusivos para te acompanhar em cada passo. Nonsense Gym. Treine com inteligência. Viva com intensidade. Então é isso, gente. Está aí o nosso comercial. Sem usar nenhuma ferramenta que seja 3D, nem nada. Nem câmera, nem nada. After Effects. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui você consegue vender para o cara da esquina aí da academia e tal. E só usando ferramenta online. Coisas bem baratas. Ou de graça. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Obviamente que se esse fosse feito com ferramentas profissionais, ele ficaria bem melhor. Os letres, os cortes. Mas a título de fazer um comercial experimental em AI, é isso aí que temos. Se inscrevam, compartilhem, deixem seu like. Estamos aí semana que vem.